Super Supernova liberou 10 vezes mais energia do que uma Supernova normal. Super Supernova liberou 10 vezes mais energia do que uma Supernova normal. Concepção artística do SN2016 Aps, um candidato à Supernova de instabilidade de par pulsacional. A energia da explosão de SN2016 Aps, alimentada pelo derramamento de uma camada massiva de gás, foi 10 vezes maior que uma Supernova de tamanho normal, tornando a SN2016 Aps a mais massiva Supernova já identificada. Crédito, M. Ways. É fácil ficar sem superlativos e adjetivos quando sua linguagem humana insignificante está tentando descrever eventos extremamente energéticos no universo. Portanto, agora é o seguinte, uma Supernova realmente poderosa é uma Super Supernova. Mas seja qual for o nome que dermos, é um monstro. Uma Monster Nova Em 2016, uma equipe de astrônomos identificou uma Supernova em dados do Pan-STARRS, Pan-Normic Survey Telescope e Unhappy Response System. A Supernova foi nomeada SN2016 Aps, e essa Monster Nova produziu 10 vezes mais energia do que uma Supernova normal. Na verdade, essa Monster Nova é a Supernova mais energética já encontrada. SN2016 Aps é espetacular de várias maneiras. Professor Edu Berger, co-autor do estudo, Universidade de Harvard. A equipe de astrônomos que encontrou essa Monster Nova publicou suas descobertas na revista Nature Astronomy. O artigo é intitulado uma Supernova extremamente energética de uma estrela muito massiva em um meio denso. O principal autor do estudo é Matt Nishow, da University of Birmingham. SN2016 Aps, a Monster Nova, é um tipo específico de Supernova chamada Supernova de instabilidade de par pulsacional. Existem vários tipos diferentes de Supernovas e eles se distinguem pela presença de diferentes elementos químicos e por suas curvas de luz. Também pelo que deixam para trás. Carregando o vídeo. Esta Monster Nova de instabilidade de par pulsacional é um pouco diferente. Pode ter se formado a partir do resultado de duas estrelas massivas que se fundiram antes da explosão. É por isso que a energia explosiva do SN2016 Aps era dez vezes maior do que uma Supernova atípica. O professor da Universidade de Harvard Edu Berger é um dos co-autores do novo artigo. Em um comunicado à imprensa, Berger disse, o SN2016 Aps é espetacular de várias maneiras. Não só é mais brilhante do que qualquer outra Supernova que já vimos, mas também tem várias propriedades e características que a tornam rara em comparação com outras explosões de estrelas no Universo. Quando foi descoberto pela primeira vez, o Monster Nova tinha uma magnitude muito alta. Ele também tinha um contraste de brilho muito grande em comparação com sua galáxia hospedeira, que não havia sido detectada anteriormente. Por essas razões, a equipe de astrônomos o selecionou para a espectroscopia de acompanhamento com o Observatório MMT. Eles também fizeram imagens com o Telescópio Espacial UBL. Embora inicialmente a equipe não tivesse certeza de que era uma Supernova, imagens de acompanhamento mostraram que era, e que deve ter tido uma estrela massiva como progenitora. A intensa produção de energia desta Supernova apontou para um progenitor estelar incrivelmente massivo, disse Berger. Ao nascer, essa estrela tinha pelo menos cem vezes a massa do nosso Sol. Uma figura de três painéis do estudo. A é uma imagem de cão e band de 362 dias após o brilho máximo. B é uma imagem do uble da galáxia hospedeira e da Monster Nova de 1017 dias após o brilho máximo. E C é uma imagem do uble da galáxia hospedeira do mesmo dia. O círculo azul marca SN 2016 ATS em cada painel. Como a galáxia é tênue e o SN está deslocado do centro da galáxia hospedeira, isso significa que o objeto não poderia ser um buraco negro supermassivo. Por causa disso, e porque o objeto está localizado na região de formação estelar mais brilhante da galáxia, ele deve ser um SN com uma estrela massiva como progenitora. Crédito da imagem, Nishru Echow, 2020. Uma figura de três painéis do estudo. A é uma imagem de cão e band de 362 dias após o brilho máximo. B é uma imagem do uble da galáxia hospedeira e da Monster Nova de 1017 dias após o brilho máximo. E C é uma imagem do uble da galáxia hospedeira do mesmo dia. O círculo azul marca SN 2016 ATS em cada painel. Como a galáxia é tênue e o SN está deslocado do centro da galáxia hospedeira, isso significa que o objeto não poderia ser um buraco negro supermassivo. Por causa disso, e porque o objeto está localizado na região de formação estelar mais brilhante da galáxia, ele deve ser um SN com uma estrela massiva como progenitora. Crédito da imagem, Nishru Echow, 2020. Uma das coisas incomuns que sobre SN 2016 APS são os espectros. Embora os espectros sejam muito próximos aos de uma supernova superluminosa, SL e SN, e a magnitude do pico seja semelhante aos eventos mais luminosos que conhecemos. Há uma diferença fundamental. A Monster Nova tem uma combinação sem precedentes de uma luminosidade de pico muito alta semelhante a alguns SL e SNs, mas também uma taxa lenta de desbotamento. Sua taxa de desvanecimento lenta se assemelha mais a eventos de longa duração. E acredita-se que esses eventos de longa duração tenham um meio circunstelar mais estendido, CSM, ou concha de gás ao seu redor. As observações espectroscópicas durante o estudo de acompanhamento revelaram uma história inquieta para estrela progenitora, disse Matt Nishou, principal autor do estudo. Determinamos que nos últimos anos antes de explodir, a estrela derramou uma grande camada de gás ao pulsar violentamente. A colisão dos destroços da explosão com este casco maciço levou ao incrível brilho da supernova. Essencialmente, adicionou combustível ao fogo. Esta imagem contém muitas informações para aqueles de nós que não são astrofísicos. Mas o painel à esquerda mostra a lenta taxa de desbotamento, que é uma das características incomuns da Monster Nova. Leva muito tempo para a magnitude desaparecer. O eixo inferior é o tempo em MJD, ou data juliana modificada, uma medida usada em astrofísica. À direita está um esquema ilustrando o modelo e os parâmetros inferidos da Monster Nova. Crédito da imagem, Nishou et al, 2020. Esta imagem contém muitas informações para aqueles de nós que não são astrofísicos. Mas o painel à esquerda mostra a lenta taxa de desbotamento, que é uma das características incomuns da Monster Nova. Leva muito tempo para a magnitude desaparecer. O eixo inferior é o tempo em MJD, ou data juliana modificada, uma medida usada em astrofísica. À direita está um esquema ilustrando o modelo e os parâmetros inferidos da Monster Nova. Crédito da imagem, Nishou et al, 2020. O co-autor do estudo Edu Berger apontou que a Monster Nova tinha várias propriedades e características raras. Um deles foi a presença de gás hidrogênio. Estrelas massivas como o progenitor e a CN2016 APS normalmente perdem seu hidrogênio para seu próprio vento estelar, muito antes de começarem a pulsar. Mas todo o hidrogênio levou a equipe a teorizar que havia duas estrelas progenitoras. O fato de a CN2016 APS manter seu hidrogênio nos levou a teorizar que duas estrelas menos massivas se fundiram, uma vez que estrelas de massa inferior mantém seu hidrogênio por mais tempo, disse Berger. A nova estrela, nascida da fusão, era pesada com hidrogênio e também alta o suficiente em massa para desencadear a instabilidade do par. De acordo com o co-autor Berger, esta descoberta levará a mais estudos e compreensão das Monster Novae, ou supernovas extremamente luminosas. Especialmente quando a especialista em localização de transientes Vera C. Rubin Observatory estiver online, espero que ainda este ano. Acredita-se que estrelas supermassivas sejam mais comuns no universo, e Vera Rubin deve ser capaz de encontrá-las. A identificação de SN2016 APS abriu caminhos para a identificação de eventos semelhantes das primeiras gerações de estrelas. Com o próximo LSS-T, o antigo nome de Observatório Vera Rubin, podemos encontrar tais explosões desde o primeiro bilhão de anos na história do universo, e haverá muitos exemplos então. Mais. Comunicado à imprensa, cientistas descobrem a supernova mais brilhante já vista. Artigo de pesquisa, uma supernova extremamente energética de uma estrela muito massiva em um meio denso. Universo hoje, a supernova mais brilhante já vista foi causada por uma anã branca se transformando em um gigante vermelho. A supernova mais brilhante já registrada tem energia de 100 bilhões de sóis. Por Daniele Cavalcante 14 de abril de 2020 às 20 e Roma. Uma gigantesca explosão estelar em uma galáxia a cerca de 3,6 bilhões de anos-luz da Terra foi registrada, tornando-se a supernova mais brilhante já vista até agora. Ela foi descoberta em 2016, na verdade, mas pesquisadores tiveram que acompanhar o evento por dois anos antes de anotar os resultados finais da pesquisa, que acaba de ser divulgada. De acordo com Matt Nishow, autor principal do artigo publicado na Nature Astronomy, a radiação do objeto era cinco vezes maior do que a energia da explosão de uma supernova de tamanho normal. Essa é a maior luz que já vimos emitida por uma supernova, disse. Ela é tão extrema que Nishow e seus colegas julgam que esta pode ser até mesmo uma supernova formada por duas grandes estrelas que se fundiram antes da explosão. Aliás, a quantidade de energia emitida por essa supernova, em apenas alguns anos, é igual a seis vezes a quantidade total de energia que o nosso Sol emitirá durante toda a sua vida, estimada em 7 bilhões de anos. Algo realmente especial deve ter acontecido por lá, e foi isso que os pesquisadores tentaram descobrir. Como e em quanto tempo morreríamos se o Sol se tornasse uma supernova? Supernova de 1987 era uma supergigante azul formada pela fusão de duas estrelas. Cerca de 100 mil supernovas explodiram na Via Láctea há um bilhão de anos. Supernova SN 2016 Aps Imagens da Supernova SN 2016 Aps Esquerda, usando o Observatório MMT cerca de um ano após a explosão. Meio, imagem do Uble após quase três anos no infravermelho próximo, mostrando o evento na galáxia. Direita, imagem ultravioleta do Uble, indicando que a explosão ocorreu em uma nebulosa de formação estelar. Imagem, nichou. O objeto recebeu o nome de SN 2016 Aps e, desde sua descoberta, seu brilho diminuiu apenas 1% do seu pico. As observações da equipe realizadas através do telescópio Uble e muitos outros equipamentos terrestres permitiram que os pesquisadores determinassem algumas características da explosão e como ela poderia ter acontecido. Por exemplo, eles calcularam que, em seu pico, ela teve o equivalente a 100 bilhões de vezes a energia do Sol. Entre essas conclusões, a equipe aponta que parte do brilho provavelmente derivava da interação entre a supernova e uma camada de gás ao seu redor. Essas camadas são lançadas quando a estrela está prestes a explodir e emite pulsações violentas. Se a explosão acontecer no momento certo, ela poderá alcançar essa camada de gás, colidir com ela e, assim, liberar uma enorme quantidade de energia. A equipe julga que o SN 2016 Aps é um dos candidatos mais prováveis já encontrados para esse processo já observado. Além disso, o SN 2016 Aps é altamente massivo. Os pesquisadores calcularam algo entre 50 e 100 vezes a massa do Sol. Este é um dos sinais de que a supernova pode ter se originado de um sistema estelar, não apenas uma única estrela. Há outros indícios, como o gás primário encontrado, o hidrogênio. Uma estrela tão grande normalmente teria perdido todo o seu hidrogênio por ventos estelares muito antes de começar a pulsar, disse Nishow. Supernova Conceito artístico de uma supernova. Imagem. NASA barra ESA barra G Bacon. A estrela Betelgeuse virará uma supernova, mas isso não vai acontecer tão cedo. Nada de Betelgeuse. Uma outra explosão estelar acontecerá em 2083, e será lindo. NASA divulgue nova imagem da supernova Tichu, ou o que sobrou dela. Uma explicação para encontrar o gás no objeto é que duas estrelas de massa um pouco menor que o SN 2016 se fundiram antes da explosão. As estrelas de menor massa mantêm seu hidrogênio por mais tempo, enquanto suas massas combinadas se tornam altas o suficiente para desencadear, por consequência, a explosão em supernova. Agora que os astrônomos sabem que explosões tão impressionantes como esta acontecem no cosmos, o novo telescópio espacial James Webb, da NASA, poderá ser usado para procurar por eventos semelhantes. Ainda mais, ele poderá ver supernovas incríveis tão distantes que será possível observar as mortes das primeiras estrelas do universo, de acordo com o coautor do estudo, Edu Beger. No entanto, este telescópio espacial vem sofrendo diversos atrasos em seu cronograma de desenvolvimento, e a última informação sobre seu lançamento foi de que ainda não há previsão de quando isso, enfim, vai acontecer. Equipe internacional de astrônomos calculou que explosão estelar ocorrida há quase 4 bilhões de anos emitiu 5 vezes mais energia do que qualquer outro evento do tipo registrado. Quando os astrônomos descobriram uma supernova em 2016, ela já causava espanto pelo intenso brilho que ofusca sua própria galáxia. Agora, uma equipe internacional de cientistas acredita que a explosão da estrela ao morrer, conhecida como SN2016-APS, e que ocorreu há quase 4 bilhões de anos, é a mais brilhante e possivelmente a mais forte já detectada. Relacionadas Satélite da NASA captura a imagem da erupção do Anak Krakatoa. Estudo causa polêmica ao apontar falta de matéria escura na Via Láctea. NASA fotografa a estrutura com forma de dragão em Marte, veja. Os astrônomos, que publicaram suas descobertas na revista Nature Astronomy, também suspeitam que a SN2016-APS possa ser uma espécie de supernova conhecida como instabilidade do par pulsacional, e cuja existência só fora prevista teoricamente. Mil dias de radiação. Isso ajuda a explicar por que a SN2016-APS parece uma novidade para os astrônomos. Depois de observada inicialmente em 2016, a supernova continuou emitindo radiação por mais de mil dias. Em uma supernova típica, a radiação é inferior a 1% da energia total. Mas na SN2016-APS, descobrimos que a radiação era 5 vezes a energia de explosão de uma supernova de tamanho normal, disse Matt Nishow, da Escola de Física e Astronomia na Universidade de Birmingham e um dos autores do artigo Nature Astronomy. Esta é a luz mais forte que já vimos emitida por uma supernova, acrescentou. A equipe de astrônomos de várias instituições observou a SN2016-APS por dois anos até que ela diminuísse para 1% do seu ponto mais brilhante. Isso lhes permitiu calcular, entre outras coisas, a massa da supernova, algo entre 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. A supernova poderia ter uma massa até 100 vezes maior que o Sol, NASA. A supernova poderia ter uma massa até 100 vezes maior que o Sol. Imagem, NASA. As supernovas observadas anteriormente tinham cerca de 8 a 15 vezes mais massa que o nosso Sol. A galáxia em que a supernova foi descoberta nem tem nome. Sua distância é de cerca de 4 bilhões de anos-luz da Terra, de acordo com Edu Berger, da Universidade de Harvard, outro cientista envolvido no projeto. Olhando para trás. Não é a supernova mais distante já descoberta. Esse registro pertence a DIS-16C2NM, localizada a 10,5 bilhões de anos-luz de distância. Mas aconteceu longe o suficiente para oferecer aos astrônomos a chance de viajar pelo tempo aos primórdios do Universo. Encontrar esta supernova extraordinária não poderia ter acontecido em um momento melhor, disse Berger. Com o novo telescópio espacial James Webb da NASA, poderemos ver eventos semelhantes tão distantes que podemos voltar no tempo para a morte das primeiras estrelas do Universo. Estrondo, a explosão de uma estrela distante é a mais brilhante já vista. Por Michael ao 13 de abril de 2020. E pode ser um tipo estranho de supernova que ainda não foi confirmado por observação. Comentários, 3. Uma ilustração artística de uma supernova brilhante, a morte explosiva de uma estrela. Uma ilustração artística de uma supernova brilhante, a morte explosiva de uma estrela. Imagem, copyright Aaron Geller, Northwestern University. Esta supernova está nos livros dos recordes. Propaganda. Uma gigantesca explosão estelar conhecida como SN2016-APS, que ocorreu em uma galáxia a cerca de 3,6 bilhões de anos-luz da Terra, é a supernova mais brilhante já vista, relata um novo estudo. Advertisemente. Podemos medir supernovas usando duas escalas, a energia total da explosão e a quantidade dessa energia que é emitida como luz observável, ou radiação. O autor principal do estudo Matt Nishow, professor da Escola de Física e Astronomia e do Instituto de Astronomia de Ondas Gravitacionais da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, disse em um comunicado. Em uma supernova atípica, a radiação é inferior a 1% da energia total, acrescentou Nishow. Mas em SN2016-APS, descobrimos que a radiação era 5 vezes a energia de explosão de uma supernova de tamanho normal. Esta é a maior quantidade de luz que já vimos emitida por uma supernova. Relacionados, fotos de supernovas, ótimas imagens de explosões de estrelas. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. SN2016-APS é tão estranho e extremo que Nishow e seus colegas pensam que pode ser uma supernova de instabilidade de par pulsacional, na qual duas grandes estrelas se fundem antes que todo o sistema exploda. Esses eventos são hipotetizados, mas os astrônomos nunca confirmaram sua existência por observação. Como o próprio nome indica, SN2016-APS foi descoberto em 2016, pelo Telescópio de Levantamento Panorâmico Sistema de Resposta Rápida no Havaí. Nishow e sua equipe acompanharam o evento por dois anos com o Telescópio Espacial Hubble e da NASA e uma variedade de instrumentos no solo, observando enquanto o brilho da supernova diminuía para apenas 1% de sua saída de pico. Essas observações permitiram aos pesquisadores caracterizar a explosão e descobrir como ela pode ter acontecido. Por exemplo, a equipe determinou que muito do brilho do SN2016-APS provavelmente derivou da interação entre a supernova e uma camada de gás circundante. Antes de explodirem, estrelas gigantes condenadas experimentam pulsações violentas, que ejetam essas conchas no espaço. Se a supernova acertar o momento certo, ela pode alcançar essa casca e liberar uma grande quantidade de energia na colisão, disse Nishow. Achamos que este é um dos candidatos mais convincentes para este processo já observado, e provavelmente o mais massivo. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. Além disso, os pesquisadores calcularam que o sistema de supernova abrigava entre os 50 e 100 vezes a massa do Sol. E pode realmente ter sido um sistema, não apenas uma única estrela. Propaganda. O gás que detectamos era principalmente hidrogênio, mas uma estrela tão massiva geralmente teria perdido todo o seu hidrogênio por meio dos ventos estelares muito antes de começar a pulsar, disse Nishow. Uma explicação é que duas estrelas ligeiramente menos massivas de cerca de, digamos 60 massas solares, se fundiram antes da explosão. As estrelas de massa inferior mantêm seu hidrogênio por mais tempo, enquanto sua massa combinada é alta o suficiente para desencadear a instabilidade do par. O novo estudo, que foi publicado online hoje, 13 de abril, na revista Nature Astronomy, anuncia futuras descobertas que podem ser ainda mais emocionantes, disseram os membros da equipe. Encontrar esta supernova extraordinária não poderia ter vindo em melhor hora, disse o co-autor Edu Berger, professor de astronomia da Universidade de Harvard, no mesmo comunicado. Agora que sabemos que tais explosões energéticas ocorrem na natureza, o novo telescópio espacial James Webb da NASA será capaz de ver eventos semelhantes tão distantes que podemos olhar para trás no tempo para as mortes das primeiras estrelas no universo. O James Webb de US$ 9,7 bilhões, muitas vezes anunciado como sucessor do UBLI, está programado para ser lançado no próximo ano. O novo telescópio espacial conduzirá uma ampla gama de observações, desde o estudo da formação das primeiras estrelas e galáxias do universo até a busca por sinais de vida na atmosfera de planetas alienígenas próximos. Conheça suas novas, explicações sobre explosões de estrelas, infográfico. Quis estrela, teste sua inteligência estelar. O mistério por trás de uma supernova super brilhante pode ter sido resolvido. Astrônomos avistam supernova registrada. Os astrônomos viram a explosão estelar mais poderosa já registrada. A supernova com o número de catálogo SN2016 APS tinha cerca de 10 vezes mais energia do que eventos convencionais desse tipo e era cerca de 500 vezes mais brilhante. 14 de abril de 2020, 12 e 35. Dividir. Isso é relatado por uma equipe liderada por Martin e Show da Universidade de Birmingham na revista Nature Astronomy. SN2016 APS é espetacular de várias maneiras, disse o co-autor Edu Berger, do Harvard-Smithsonian Center for Astropisics, KFA, em Cambridge, Massachusetts. Não só é mais brilhante do que qualquer outra supernova que vimos até agora, mas também tem algumas propriedades e características que a fazem parecer rara em comparação com outras explosões de estrelas no universo. Publicidade. SN2016 APS brilharam 500 vezes mais. As supernovas normalmente emitem apenas cerca de 1% de sua energia na luz visível. SN2016 APS, por outro lado, não só tinha uma energia recorde de cerca de 200 trilhões de trilhões de gigatoneladas de TNT, ou seja, um 2 com 26 zeros, mas também irradiava cerca de metade dela, de modo que brilhava cerca de 500 vezes mais brilhante do que uma supernova normal. Os astrônomos presumem que a estrela explodida foi formada anteriormente a partir da fusão de dois grandes sóis. Isso é apoiado pela proporção excepcionalmente alta de hidrogênio na nuvem de explosão. O hidrogênio é o elemento que os sóis gigantes envelhecidos geralmente perdem primeiro, antes de explodir como uma supernova. No entanto, quanto menor é uma estrela, mais tempo ela pode conter seu hidrogênio. O fato de SN2016 APS manter seu hidrogênio nos levou à teoria de que duas estrelas menos massivas haviam se fundido, explicou Benjeer. Por um lado, a estrela resultante ainda tinha muito hidrogênio, mas, por outro lado, já era grande o suficiente para acionar a supernova. Possível explicação para brilho As observações posteriores também forneceram uma possível explicação para o brilho extraordinário da explosão estelar. Determinamos que nos últimos anos antes da explosão, a estrela liberou um enorme envelope de gás enquanto pulsava violentamente, disse Nichol. A colisão da nuvem de explosão com este enorme envelope de gás levou ao incrível brilho da supernova. Em princípio, isso era como jogar combustível no fogo. Os pesquisadores agora esperam usar novos instrumentos, como o Observatório Vera C. Rubin, que está atualmente em construção, para rastrear novas supernovas, especialmente do primeiro bilhão de anos do universo sob as primeiras estrelas. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!